eu acolhendo a casa as escrituras Hoje em dia, olha aí, eu vou falar o que está. Eu tenho que ter o meu país. Eu tenho que ter o primeiro, eu vou bater. Eu vou falar, eu vou falar o meu país, já. Eu vou falar o meu país. Eu vou falar o meu país. Eu vou falar, eu vou falar. Amém. 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 Amém.